Perguntam vocês, e como é que ainda anda um Toledo com 520 mil quilómetros? Ora, vamos ver, enfiar aqui uma quarta e lá vai disto. Com 520 mil quilómetros, aqui vai ele. Um fininho, um fininho, ele vai sempre a subir, sempre a subir. Ora, estou a ir agora fazer a revisão dos 520 mil quilómetros. Ora, ainda agora fiz a revisão dos 520 mil, já vou fazer a revisão dos 520 mil. Estiquei-me um bocado nesta revisão, normalmente eu mudo o óleo de 10 em 10, esta muda vou fazer 20. Pelo motivo de eu não conseguir parar este carro. Este carro faz-me falta no meu dia-a-dia. É o carro que eu faço casa, trabalho, trabalho casa. E não me dá jeito sequer parar o carro para fazer a revisão. Então, hoje era o dia que eu normalmente filmava carros para o canal. Cancelei tudo, não marquei assim carro nenhum. E estou a ir à oficina a mudar o óleo e filtros. E filmar. Vocês estão sempre a queixar que eu nunca filmo o carro nas oficinas. Mas, de facto, eu não tenho tempo. Não consigo trabalhar, ir à oficina e vir. Não dá tempo. As oficinas são sempre um pouco longe do que eu normalmente ando no meu dia-a-dia. E é muito difícil eu conseguir ir filmar o carro na oficina. Mas o meu patrocinador, a Autopartes, tem oficinas que trabalharam com eles. Lá ao lado das instalações em Odivelas. E eu combinei com eles. Dava para a gente fazer uns videozinhos enquanto se mudava o óleo e os filtros e tal. E eles falaram, é na boa. Vamos embora, vamos embora. E aqui estou eu a ir para a Autopartes. Lá à oficina deles para fazer a manutenção dos 520 mil quilómetros. Malta, fiquem por aí. Vamos já já, já já filmar aqui o meu papa quilómetros. É mesmo um carro que faz quilómetros. Isto nunca mais acaba. Isto não morre nem que o matem. Fiquem por aí. E vamos mudar o óleo e os filtros à máquina. E vamos lá. 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 e aqui. E vamos lá. 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 e aqui. E vamos lá. dentro do carro. que tem alguma. e vamos lá. e é garantido. E aqui, E vamos lá. e aqui, eu, e é top. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá.